Oi, hoje eu estou aqui para fazer um sketchbook tour e, primeiro, eu não sei se vou falar muito nesse vídeo, na verdade eu nem sei se eu vou falar algo ou só vai ser a introdução mesmo que vai aparecer minha voz, mas eu tenho que avisar que o sketchbook não está finalizado, ainda tem muita página, na verdade não tantas, mas ainda tem página para fazer coisas, mas eu quis fazer logo esse vídeo porque tem muito conteúdo aqui, tem muito desenho, eu não faço ideia se isso aqui vai ser dividido em duas partes ou não, então eu resolvi fazer logo, é isso só que eu quero dizer. Ok, então vamos começar. Primeiro pela capa, a capa desse sketchbook, ela mudou muito, ela não era assim, mas foi ficando, porque eu fui botando coisa, mais coisa, mais coisa e aí ficou assim. É o sketchbook número 3, eu tenho mais 2, obviamente né, porque se tem 3 eu preciso, enfim. E ele está bem gordinho, está bem recheado, e só de pensar que isso aqui ainda não foi finalizado, vai me dar um pouco de ansiedade, porque eu estou muito curiosa para saber como vai ficar a grossura dele quando ele já estiver todo finalizado. E nem está dando para fechar, eu vou pegar meus outros sketchbooks assim, só para mostrar a comparação, só um minuto. Ok, esse aqui é o meu primeiro sketchbook, e esse aqui é o meu segundo. É nítida a diferença. Olha, o primeiro... Ah, pera. Putz. O primeiro, o segundo e o desenho. Deu para entender, né? E só para avisar, agora provavelmente minha voz vai sumir, só vai ficar minhas mãos e o sketchbook, e eu vou mostrar o desenho, enquanto rola uma música de fundo, tá bom? Então... É. Tá, aqui eu preciso falar. O que é? Eu preciso falar. Aqui são os cis. São personagens que eu mesma criei. Esse aqui é o Tsu, e essa aqui é a Alexia, que nessa época se chamava Kaguya, mas aí eu mudei. E sobre isso aqui a gente não vai falar, porque... Ah, e é só isso. Ah, não, tem mais coisa. Aqui são também dois os cis. Todo mundo aqui, na verdade, só que esses dois aqui eu adotei, assim, sabe? Pronto, é só isso. Não, eu tenho mais uma coisa para falar sobre isso aqui. Aqui eu fiz junto com minha irmã. A gente estava pesquisando memes aleatórios, memes de gato. Memes de qualquer coisa, porque isso aqui não é um gato. Isso aqui também não é um gato, e nem isso. Então... Sabrina, pega lá o teu coisa para eu mostrar. Eu não posso! O da minha irmã e o meu. Eu gostei muito mais do dela. As cores que ela usou ficam muito melhores, mas tá. Então, obrigada pela sua participação. Aqui foi quando eu comecei a querer mudar meu traço. Então, na verdade, desde o início desse sketchbook eu já estava querendo mudar meu traço. Mas, esse foi o ponto de partida que eu comecei a fazer colagem. É isso que eu quero dizer. Ah, e ali são também só um os cis. E aqui também são os cis. Tu quer que eu fale o quê? O quê? Tu tá assim? Não! Não sei se vai apresentar agora. Tá bom, vou apresentar. Ah não, eu não vou apresentar agora não. Sim! Vai mostrar eles depois. Agora eu vou apresentar os meus os cis, que são todos que estão aqui. Ai, tô nervosa. Como era o nome dela mesmo? Nossa, eu não sei se eu vou lembrar o nome de todo mundo. Mas eu vou começar por debaixo, que esse daqui eu lembro. Annie, Gilbert, Alissa, James, Lia, Sebastian, Sue, Alexia. E eu acho que ainda não dei nome pra eles. Ah, não! Ah, é Violet e... Não era Violet! Não, não. Peraí, deixa eu ver se... Deixa eu ver se eu lembro, se eu olho, se eu vejo... Eu acho que eu escrevi... Eu não fiz o nome dela. Não, isso aqui não acho, isso aqui não é grosso. Não é grosso. Isso aqui? Não, não. Isso aqui não é tudo, então eu não tenho que ver se aqui. Tá, eles não tem nome. Não é isso. Não, não é grosso. Sobre, eu não tenho que assegurar, não? Não, não vai cair. Não, não é grosso. Amém. Algumas informações da Alexa e do Tsu, meus ossis favoritos. E aqui são mais alguns ossis. Já passou eles. Quem tiver prestando atenção vai perceber. Ai, entrou um bagaço no meu olho. Ah, só pra aqui. Tô com fio. Ah, eu e minhas amigas. Nham, 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 nham. I love you. Meus amigos, de novo. Oh, Mili, eu, Vivian, Mili e Pedro. O que eu tava falando de tomar é eu e o pai. Tá, ó. Esse aqui foi... Foi... Esse aqui foi meu pai que fez. Quero espirrar, velho. Tô parada, velho. Eu quero espirrar, eu espirro no meio. Aqui foi eu que fiz e aqui foi minha irmã que fez. Tô feliz, Sabrina? É isso aqui da minha irmã. Vou pegar uma boba minha arte. Cala a boca, né? Eu amo você, baby. E se é tudo bem, eu preciso, baby. Então, on these lonely nights, I love you, baby. Trust me when I say... Eu amo você, baby. E se é tudo bem, eu preciso, baby. E se é tudo bem, eu preciso, baby. Trust me when I say... I love you, baby. Meus ossis crianças. Com seis anos. Todo mundo aqui tem seis anos. Não sei nem porquê. Ai, me deu dor de cabeça. É... Acabou. Acabou. Só tem... Coisas secretas. Sacanado. Fim do vídeo. 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 Fim do vídeo.